O futebol nem sempre é justo, é possível a melhor equipa perder o jogo, é possível, no futebol tudo é possível. E no último jogo vimos ter feito 4 ou 5 e não conseguimos, não conseguimos, há dias em que as coisas não saem. Mas o nosso público, o nosso torcedor reconheceu nos nossos jogadores todo o esforço. E o que eu lhes digo a eles foi aquilo que eles nos mostraram aqui hoje, quanto mais unidos nós tivermos, mais temidos seremos. Quanto mais unidos nós tivermos, jogadores, comissão técnica, staff de apoio que trabalha connosco lá no CT todos os dias, direção e a torcida, nós somos uma equipa muito competitiva, muito competitiva. E agradeço aos nossos torcedores porque no último jogo era fácil chegar ao final e sair a subiar a nossa equipa e os nossos jogadores hoje deram uma resposta voltando àquilo que é o seu normal de eficiência. Não por criar, porque até criámos menos do que no último jogo. Criámos menos e fizemos mais golos. Mas é isto, é fruto do nosso trabalho e é uma alegria muito grande porque o golo dele é o exemplo daquilo que todos fazem diariamente. Isso é a palavra de honra minha, que digo aos nossos torcedores, que é esses que me interessa. Nós vamos lutar sempre para ganhar. Não vamos ganhar sempre, mas vamos lutar sempre para ganhar. Fabel, boa noite. Zé Henrique, Rádio Energia 97. São nove jogos na Libertadores, nove vitórias. É a quinta vez consecutiva que o Palmeiras chega às quartas de finais. Nas duas mãos, e de volta, nenhum gol sofrido. E ontem o torcedor ficou incomodado com a declaração do treinador do Atlético Mineiro, aonde ele se coloca como favorito. Gostaria de te perguntar o que você acha dessa declaração e como que você trabalha dentro do ambiente depois de ouvir esse tipo de declaração de um companheiro de trabalho. Olha, eu não costumo comentar, não tenho por hábito comentar declarações de treinadores adversários. Nós vamos procurar fazer o nosso trabalho que sempre fazemos. 24 horas, amanhã descansar, recuperar, pensar no próximo jogo que é o mais importante, jogo a jogo. E continuar o nosso caminho, sabendo que é um grande adversário, com um grande treinador. Proventura é a equipa que mais investe, que mais gasta, com um grande elenco, grandes jogadores. Mas nós sabemos que quem vem para esta profissão, é isso que eu digo aos meus jogadores, preocupem-se só em ser melhores todos os dias. Preocupem-se só em ser a vossa melhor versão. E quando nós damos tudo aquilo que temos, cada um de nós dá tudo aquilo que tem, eu aceito o resultado, seja ele qual for. Mas como te disse, que me disse anteriormente, seja onde for, seja contra quem for, nós jogámos para ganhar agora. Nós não controlámos o que os outros dizem, mas é uma excelente equipa, com um grande treinador, com um grande elenco, e vai ser seguramente uma grande eliminatória, com um jogo de ida e volta. E quando chegar esse jogo, nós vamos nos preparar para fazer o que sabemos fazer, que é jogar futebol, fazer golos. Às vezes parece que os adversários são fáceis, não é? Quando jogam contra nós, todos os adversários são fracos. Como foi na fase de grupos, era tudo fraco, os adversários são fracos. Mas é tudo muito do nosso trabalho, dos nossos jogadores, um foco tremendo. Aprender com os erros. Eles sabem que nós no último jogo cometemos, baixamos os nossos níveis de agressividade defensiva e ofensiva. O foco de concentração no momento de finalizar. Eu gosto muito de gente que erra e que, mais do que errar, porque o futebol é feito de erros, sabe aprender. E é uma honra muito grande e um gosto muito grande e um orgulho muito grande ser treinador deste elenco. Antes da pergunta para o Abel, rapidinho, só um comentário. O Rony Rústico está virando o Rony Refinado, pelo jeito, não é? E, Abel, o futebol é mágico, maravilhoso, né? Existem várias formas de vencer, de você triunfar. Você vê o grande rival do Palmeiras ontem suando sangue, arrancando a força e fiz uma classificação inesperada, heroica. E você, espaceando, por mérito próprio aqui, com o gol de bicicleta do Rony, queria que você falasse do impacto que esses tipos de vitórias, que são diferentes de classificações, tem no emocional dos times, no caso do Palmeiras e do Corinthians. Olha, em primeiro lugar, e me desculpem, mas eu digo aquilo que penso, parabéns aos times brasileiros, porque, de facto, estão, cada vez, estão muito competitivos, são equipas muito competitivas, muito boas, e vêm ao encontro daquilo que eu vos digo, que o Campeonato Brasileiro é, não posso dizer isto, a minha mulher vai me dar na cabeça, é mega competitivo. É possível, é mega competitivo. E isso só ajuda-nos a ser melhores. Portanto, a única coisa que eu lhe queria dizer em relação a isso, é dar os parabéns aos clubes brasileiros, pela forma como, com mais sofrida, menos sofrida, com mais sorte, menos sorte, com mais talento, menos talento. O que importa, no final, é passar, não interessa como, porque na história é o que fica, é o resultado. E dar os parabéns a todos os times brasileiros que passaram, e ainda bem que passaram, porque eu acho que a equipa que ficar fora desta competição vai ter um bónus na frente. Eu estava a ouvir as declarações de um grande treinador brasileiro, o Diniz, a dizer que a sorte do Fluminense, ou uma das vantagens foi ter ficado fora da... Você foi aprendendo a jogar cada vez mais, a gente percebeu a sua evolução, jogando com o centro-avante, muito por conta de quem está aí do seu lado. E dessa vez, justamente isso, a importância de conscientização e o quanto que você evolui no momento em que você vai ganhar a concorrência logo logo de dois caras que são mais da posição, e os caras vão ter que, pelo jeito, correr bastante para pegar essa sua vaga ainda. Pode dizer para eles, se você tem o seu lugar, pode dizer. O seu lugar ninguém tira. Bom, eu fico feliz por estar aumentando os números de gols. Não sei se o professor lembra, mas ele me fez uma pergunta no começo da temporada, me perguntou quantos gols que eu tinha feito ano passado. Se não me engano, eu tinha feito 12 ou 11, alguma coisa assim. E ele falou que tinha muita coisa para acontecer e que eu tinha que fazer mais do que eu fiz ano passado. Mas as coisas iam acontecer naturalmente. Então, eu fico muito feliz de estar podendo ajudar a equipe da melhor maneira possível, independente da posição. Eu sempre falo que eu procuro dar o meu melhor e é o que ele sempre pede para a gente. Independente da função, a gente tem que dar o nosso melhor para estar ajudando nossos companheiros, para estar ajudando um ao outro dentro de campo. Então, eu me sinto muito feliz, muito honrado e é uma felicidade imensa. Como ele fala aqui, é uma felicidade imensa ele ser o nosso treinador. E eu acredito que para a gente também, principalmente para mim, é uma felicidade imensa ter ele como nosso treinador. Até por tudo o que ele fez por nós e vem nos ajudando bastante, aprendendo coisas novas e não deixar a gente relaxar e importe-se nenhuma. a gente sabe que para se tornar uma equipe competitiva a gente tem que estar lá todos os dias treinando forte, treinando duro. Então, a gente sabe que quanto mais elenco nós tivermos, nós vamos ter uma equipe muito competitiva. Então, independente dos jogadores que estão chegando, eu acredito que vão chegar para somar, vão chegar para nos ajudar e a gente sabe que o calendário é muito longo e nós somos palmeiras, nós brigamos por títulos. Então, eu acredito que os jogadores que vierem e que chegaram vão vir para nos ajudar a ganhar títulos. Rony Abel, boa noite para vocês. Mais nada menos, você passou Pelé e Zico na noite de hoje que tinham 16 gols na Libertadores. Queria saber de você se existe realmente alguns atletas que se encaixam em algumas competições e nessas competições eles fluem melhor, porque você e a Libertadores estão vivendo realmente um caso de amor muito sério. Você não para de marcar gols e hoje esse golaço de bicicleta. E para você, Abel, com relação a algumas trocas que você vem fazendo no time, é claro, você fala de pensar jogo a jogo, mas a gente já consegue perceber que em alguns jogos você coloca o Luan no time para fazer uma linha de três e às vezes o Luan sai mais um pouco. Hoje o Gomes foi esse cara que saiu mais um pouco. o trabalho é pensando no jogo a jogo, mas você também já pensa em algumas situações para quem sabe futuros encontros que o Palmeiras possa ter na Libertadores ou em outros torneios? Vou responder primeiro. Bom, eu não vou falar que é um caso de amor, porque essa minha esposa vai falar que estou traindo ela. mas eu me sinto feliz por estar batendo essas metas nos jogos de Libertadores. Eu acredito que para um jogador que alguns anos atrás não tinha expectativa de nada, hoje está fazendo tudo isso que está fazendo numa competição tão competitiva que é a Libertadores. eu sempre falo que para mim é uma honra. Então, eu me sinto muito feliz, muito honrado. E o mais importante, eu acredito que não só no caso de amor, mas sim estar botando o Palmeiras como um time competitivo, um time que gosta de jogar esse tipo de competição e sabe o que é na competição. A gente sabe que é uma competição extremamente competitiva que muitos clubes querem vencer. Então, eu me sinto muito feliz. Eu acredito que não sou eu, mas toda a minha equipe, porque é no jogo sozinho, então a equipe também gosta de jogar esse tipo de jogo. E eu acredito que a união da nossa equipe está fazendo total diferença para que nos jogos nós venhamos manter o Sarrafo lá em cima e ter uma equipe muito competitiva. Então, me sinto muito feliz por isso. Abel, boa noite. Respondendo à tua pergunta muito rápido, tenho duas intenções. Uma, porque naquela cidade três, há posições, umas que requer mais desgaste energético do que outra. E vocês já repararam que umas vezes jogamos à esquerda, outras vezes jogamos no centro, outras vezes jogamos à direita. Mas isso é a minha responsabilidade. Eu gosto, vocês sabem que eu também gosto de jogar com uma das formas uma das formas que eu gosto de jogar é com três jogueiros. Não é de hoje, mas há equipas que o fazem também, muitas equipas o fazem e são elogiadas por isso. No início, a nossa não foi tanto elogiada quando jogava com três jogueiros, não é? Mas o importante é que nós conseguimos quer nessa gestão de energia, quer em pensar em alternativas, já vos disse que não sou treinador de sistema, temos muita variabilidade na nossa forma de defender e de atacar e depois, olhando para aquilo que são as nossas características e a forma que nós podemos entrar dentro do nosso adversário para o atacar e o agredir, escolhemos aquilo que é a melhor estratégia, o melhor plano de jogo. Portanto, acho que a nossa variabilidade é muito em relação àquilo que é a nossa forma de jogar, a nossa forma de atacar, a nossa forma de defender e uma formação contra jogueiros é algo que vocês já me conhecem desde que cheguei aqui, é uma das armas que nós temos, não é única, é uma das, e depois fazer como sempre fiz, a gestão de energia para jogar na máxima força desde que eu cheguei aqui foi assim, disse-vos sempre que queria um elenco curto, enxuto, para poder aumentar a competitividade interna, para todos poderem jogar, para poder também apostar na base em caso de alguma lesão e é isso que nós vamos continuar a fazer, isso é o futuro do clube, presente e futuro do clube e os moleques têm que chegar à equipa principal por mérito, não é? Não pode ser, tem que ser por mérito, não é? E é isso que nós procuramos fazer, os moleques estão a trabalhar muito bem juntamente com o nosso grupo, os que chegam sabem que quem está já tem lugar, quem chega tem que trabalhar para se adaptar e os que chegam chegam para aumentar a competitividade, ninguém vem, ninguém chega para tirar o lugar a ninguém todos, tem lugar no meu elenco e no meu coração. Abel, boa noite, a gente falou no início da coletiva sobre as oportunidades que o Palmeiras criou no último jogo do Campeonato Brasileiro e não conseguiu converter, hoje foram 14 finalizações, 5 em gols e as 5 foram efetivadas com êxito, dá para dizer que pelo estilo de competição também, com o elenco que você tem em mãos, o time encarnou o estilo libertadores, o time se tornou um time letal e alguns jogadores criaram essa identificação com essa competição justamente pelo seu estilo de jogo? Sim, eu acho que nós somos competitivos em todos os jogos, nós entramos muito bem este ano, fizemos o Mundial onde fomos competitivos, onde lutamos com as melhores equipas do mundo de igual para igual, onde fomos até à final, levámos com a ripa, não é? Levámos com o pau, chegámos aqui, mesmo que levando com o pau a equipa foi firme e forte mentalmente, ganhámos uma competição, a seguir ganhámos outra, portanto, não concordo que nós sejamos uma equipa que está detalhada para a Libertadores, nós gostamos de competir, estes jogadores têm, eu faço-lhes três perguntas a estes jogadores, os jogadores gostam de treinar, gostam de competir e gostam de ganhar. Quando eles me falharem aqui alguma esta pergunta, das duas uma, ou o jogador troca ou troca o treinador, quando estas três perguntas não me afirmarem positivamente, eu gosto de treinar, eu gosto de competir e eu gosto de ganhar, quando alguma destas perguntas não for afirmativa, vamos ter que trocar alguma coisa. Portanto, no brasileiro, estamos ali, na luta, como está o o o Atlético Paranaense, como está o Flamengo, como está o Corinthians, como está o Fluminense, está tudo ali embrulhado e eu acho piada quando dizem, ah, os candidatos são estes, mas que candidatos? Olhar para o calendário, olhar para o calendário e ver que há vários candidatos, o Atlético Paranaense é um deles, a classificação diz isso, o Atlético Mineiro é um deles, a classificação diz isso, e portanto, nós somos uma equipa que somos talhada para trabalhar duro, trabalhar organizado, servir a equipa e cada adversário, cada jogo, encará-lo para ganhar, seja libertadores, seja Copa do Brasil, seja brasileiro, agora se vamos ganhar sempre, não, não vamos ganhar sempre, isso vos garanto a vocês, não conheço nenhuma equipa que seja só vencedora, agora conheço equipas que ganham mais vezes, e isso, acho que é isso que nós temos demonstrado com o trabalho, não vamos ganhar sempre, mas vamos lutar sempre para ganhar, e isso, desde que os nossos torcedores reconheçam isso, é o que nos alimenta o nosso trabalho, nós trabalhamos para os nossos torcedores, é eles que nós temos que agradar, os outros, são os outros. Bom, galerinha, essa foi a coletiva do Abel Ferreira, Rony Rústico, não é mais Rony Rústico, Rony Refinado, o homem acertou a bicicleta, e ele mandou o recado, isso é fruto de muito trabalho, quem acredita, sempre alcança, quem tenta, uma hora chega lá, ele tentava, furava, espanava, tentava, furava, espanava, tentava, furava, espanava, e hoje, ele conseguiu aquela bicicleta, que golaço, só deu de ver a bola estufando a rede, eu não vi a bola, eu vi na hora que ele virou, e já vi que balançou a rede assim, eu falei, gol, nossa, mano, que golaço do Rony, e o gol que ele fez, cara, foi o gol passando o Pelé, o Pelé e o Zico, né, na Libertadores, não sei se é o Pelé e o Zico, ele passou com um gol de bicicleta, não podia ser mais épico, né, galera, não podia ser de um jeito mais top para o Rony fazer esse gol, o homem cheira Libertadores, né, aí a gente começa a ter alguma certa desconfiança com o centroavante no Palmeiras, será, galera, que é o centroavante que não dá certo no Palmeiras, ou esse Palmeiras não é um time para jogar com centroavante de área, né, aquele centroavante fixo, aquele cara que é de dentro da área, será que o Palmeiras precisa mesmo desse jogador, é o que a gente vai ver aí, né, porque chegaram três, se nenhum desses três der certo, vai ficar nítido que esse Palmeiras não sabe jogar com o centroavante e não precisa dessa peça aí, né, porque o Rony, ele ajuda demais no sistema tático do Palmeiras, demais, 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 mereceu esse gol, merecendo aí o que ele está vivendo, né, o cara joga muito, Abel Ferreira, outro monstro, 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 galera, eu vou encerrar o vídeo por aqui, até mais, rapaziada, já já, tem vídeo aí no nosso outro canal do Palmeiras, linha de passe, já já, para repercutir todos, todos, para repercutir sobre tudo que aconteceu no jogo do Verdão, 5 a 0 para cima do Serra Potem, foi um chocolate, cara, o Palmeiras, parece que está deixando o gás, né, para o segundo tempo, ou é os outros times que estão cansando, é um negócio muito louco, né, porque quando faz um, eu fui ali, cara, e voltei, já estava 4 a 0, mano, foi um negócio muito louco, que ouesta não aca, pra Bieber, que o overhear aqui, que o tempo devemos se instruir